Oi pessoal, um dia pega um rato, outro dia pega uma barboleta, borboleta, barboleta e nesse só está engordando, agora hoje pegou um fiote de pomba e o gato que era marrom não está ficando amarelo, está mudando a cor de trei olha até ali ó, lá atrás lá até ruim olha olha todo dia quando vai olhar a gata ela está com um buchão, está ficando gorda, olha o barrigão dela chega em casa, não come ração sempre para o barrigão dela descendo para baixo, gorda olha aí ó, também passa o dia inteiro no quintal aí, catando pombinha, quando é pombinha é borboleta olha lá, olha a miséria olha o bicho danado, pessoal, você tem um gato igual esse aqui? deixa nos comentários aqui, deixa nos comentários aí ó, esse aqui caça hein, esse gato é bom hein rato, o que for, não deixa um esse dia, esse dia ele voa na abelha ali, a abelha deu uma ferroada na língua, ficou dois dias ali a boca inchada e ó e a cabamunda aqui protegendo ela, né e a cabamunda sempre junto, sempre no pé olha lá, ela vai caçar de novo ó essa aí é a mel vou pôr um sino no pescoço dela ali para saber onde que ela está porque ela é marrom, não dá para ver só que agora está ficando amarela mais fácil é achar ela agora amarela olha lá não vai comer a pomba não, miséria estou esperando o dia que ela voar nas costas de um azar branco e um azar branco levar ela embora levar o gato embora pessoal forte abraço